Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais informações da região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Cabo Frio e a ProLagos realizarão nesta sexta-feira, dia 6, o cadastramento de pessoas em situação de vulnerabilidade social para que sejam beneficiadas pelo programa Tarifa Social da Concessionária. Poderão se candidatar todos os inscritos no cadastramento único ou em algum programa social do governo federal, estadual ou municipal. A Prefeitura de Saquarema está executando as obras de drenagem, pavimentação e urbanização da área conhecida como loteamento da Prefeitura no bairro da Barreira. Diversas ruas estão recebendo as obras. A Prefeitura de Araruama, Lívia, esteve nesta última terça-feira, dia 3, no Rio, para encontrar com o governador Cláudio Castro e o secretário estadual de Infraestrutura, Max Lemos. A Prefeitura também pediu uma atenção especial ao Hospital Regional de Araruama. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia convocou os moradores que já foram diagnosticados com Covid-19 para responder as perguntas referentes à contaminação. O objetivo da pesquisa é fazer uma análise epidemiológica da doença na cidade. As informações coletadas servirão para desenvolver um diagnóstico para o atendimento de pessoas com as mesmas características clínicas. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!